Vou te mostrar em alguns segundos como você pode faturar até 7 mil reais por mês trabalhando com faxina. Essa é a escada da negociação. Se você está começando hoje ou ainda não entrega faxina de milhões, você está aqui na fila do preço. E o problema é, você trabalha muito e ganha pouco. Depois de aprender as técnicas da faxina de milhões, você vai fazer a sua primeira faxina aqui. O seu valor ainda vai ser o mesmo do mercado e eu indico que você comece por aqui. Segundo degrau, você não vai mais vender a sua faxina, você vai vender o seu resultado e aumentar 50 reais. Agora, você vai para o próximo degrau. Aqui, você tem a agenda cheia de clientes de milhões e vai aumentar mais 50 reais para os próximos clientes. Agora, você chegou no patamar faxineira de milhões. Você tem uma agenda de clientes encantada pela sua faxina. E por isso, você não precisa mais se preocupar com a concorrência. Você, dito o seu valor, você saiu da fila do preço. Se você quer se tornar uma profissional desejada, uma verdadeira faxineira de milhões e ter a liberdade de escolher seus clientes, você precisa estar comigo no dia 30 do 9, no maior evento da faxina. O treinamento faxineira de milhões, um evento online e gratuito. Clique agora no botão abaixo e entre agora para a lista VIP.